E aí, meus amores, voltei, mano, quase um ano sem falar com vocês, agora é matuto maloca com vocês. Ei, não tô gravando aqui, meu filho. Tô chegando a primeira, rapaz. Hã? Esqueci que eu tô gravando aí. E aí, mandou um alô pra galera do YouTube aí. Quem? Meu canal tá chegando em 300 mil seguidores. Você tem canal do YouTube? Você tem canal do YouTube? Ah, galera, eu também mesmo. Passei um ano sem falar com você, rapaz. Ó, amigo, um abraço aí pra vocês aí, o homem tá chegando a 300 mil, fora de série. Vocês que é inscrito no canal dele aí, se desinscrevam lá, pelo amor de Deus. E aí, mano? Eu sou rindo, eu vou amar com o pequeno, vai. Rapaziada, eu vou mostrar tudo a vocês, meu dia a dia. Hã? Você trabalha aqui, pô. Vamos esperar ele trabalhar, vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver trabalhar, vamos lá. Vai. Vai, vai. Vai, minha. Tá ficando essa coisa aí, hein? Vai. Caralho, pô, meu bate pra porra. Eu tô gravando um vlog, meu filho. Não, vai, vai. Meu canal. Filma não, vai, vai, bota aqui uma musquinha, vai. Tu sei já. Fala, família, mais uma vez, trazendo pra vocês aqui uma das casas de aposto super top. Tô com o Taco Boladão, que é a BBR Bet. Chegou a hora de eu estar chamando vocês pra tá fazendo aquele pirão do jogo da mina. Vem com o Boladão. Essa só é essa. Essa só é essa. Vou agachar dentro de vocês, eu juro. A melhor boca de apostete é essa, não, mano. Ficou o quê? Ficou o quê? Qualidade dessa aqui tá ruim. Não é, mano. Ei, rapaziada, então, mano. Vocês estão bem, velho? Como é que estão vocês? Eu vou falar com vocês aqui rapidinho, velho. Como é que vocês estão, rapaziada? Quase um ano. Meu amigo, é quase um ano, você vai falar com o meu pessoal. É quase um ano. Eu vou explicar pra vocês porque, ó, pra vocês que não sabem, eu tô aqui em Aracaju. Aracaju, mano. Tô aqui na casa de Tetei. Veio e veio Boladão também. E, rapaziada, aí, tudo bom? Tá bem? É nóis. Aqui o avô, aqui o Tetei. Aqui o avô. Avó, que me acolheu muito bem aqui, né? É. Tô falando com o pessoal aqui faz quase um ano que eu falo com vocês. Eu tava na mansão Maromba, né? Quando eu tava fazendo um vídeo pra vocês, tudinho. Rapaziada, como eu falei... Deixa eu ir pra cá. A gente tá um pouquinho escuro ali. Eu sou muito grato por tudo que o Tocuro fez por mim, né? Eu continuo sendo da mansão Maromba. Calma a mão, cachorro. Só que agora, como personagem, voltei pra minha terra, né? Tô morando agora com a minha mãe e com o meu pai, em Garanhuns, em Pernambuco. Vou continuar a partir de hoje fazendo conteúdo pra vocês. Tá certo? Me desculpa porque eu tava fazendo conteúdo pra vocês. Vou explicar. Como eu trabalhava na mansão Maromba, rapaziada, eu não tinha tanto tempo de mexer em todas as minhas plataformas, né? Então eu fazia vídeos curtos, de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, pra ir postando nas outras plataformas. Mas agora, né? Tô com mais... Como eu saí da mansão, como eu falei, né? Que eu trabalhava lá. Aí, como eu saí da mansão, agora tô focado só no meu trabalho. Então eu vou ter agora... Eu vou começar a fazer agora só vlog. Espero que vocês gostem do meu dia a dia, com a minha família, com os meus amigos. É outro ciclo na minha vida. É outra coisa. Não vai ter mais trollagem. Por que, Matuto? Porque, rapaziada, a gente tem que sempre mudar as coisas, né? Mas eu vou gravar com o Juliano, né? Com a minha esposa Juliana, com o meu filho e tal. Quem tá me acompanhando aí, você que tá me acompanhando em outras redes sociais, você tá vendo que agora eu tô, né? No meu perfil aí, tá? Matuto Maloca, não é mais Matuto Oficial. Nem Matuto Motovlog, como eu comecei. Tudo na vida tem um ciclo, né? E esse agora é um novo ciclo na minha vida, tá certo? Comecei, tô com tudo. Mudou muito a minha vida, né? A questão do Matuto Maloca. Chegando aí em um milhão no Teco Teco, né? Um milhão no Caco, no Kawai. E tô muito feliz. E espero também que um dia que eu chegue um milhão também aqui no YouTube vai chegar. Fé em Deus vai chegar esse ano. Se Deus quiser, que Deus assine tudo e vocês também. Obrigado por tudo que vocês fazem por mim na minha vida, né? De estar sempre comigo aqui, de não sair, de sempre deixar um like. Eu tô postando um vídeo todos os dias no shot. Atenção. Todo santo dia eu posto um vídeo no shot. Um shot, shot aqui no meu canal. Todo dia tem vídeo lá de um minutinho. Mas agora eu vou começar a postar vídeo pra vocês também. Vídeo de oito minutos, só que é do meu dia a dia. Entendeu? Vamos lá. A gente tá gravando ali. A gente tá gravando ali público. Tome aqui o rouco. Que a gente tava gravando um outro dia. Enfim, vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, terminou? O que foi? O jogador da porra, tá me roubando aqui. O joguinho? Tá o quê? Me roubando. Não, mas isso aí é o jogo perba. Se eu mostrar o jogo a você, você vai dizer. Porra, que jogo massa da porra. É, meu irmão. E aí, boladão? Cumperei, cumperei, cumperei. Já foi? Fui, tá o quê? Vai filmar agora? Filma o quê, porra? Vai. Vai, daquele jeitinho que eu ensinei. Vai, vai, vai. Já tô aqui na plataforma aqui. Eu tô ligado, já tá. E já falou, já? Já, já, vai, mano. Vai, daquele jeitinho que eu ensinei. É pra jogar de quanto? Você joga... Bota desconto, né? Vez. Desconto só. Multiplicar, né, pirão? Multiplica, velho. Chama. 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 O que eu lhe falei? 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 Poxa. Vai de novo, vai de novo. Vai não, daquele jeitinho que eu ensinei. Vai, só mais uma, vai. Bota mais dez, mais dez. Mais dez, mais dez. Vai, vai, bota mais dez. Vai, bota mais dez. Vai. Chama. Chama. Dá aquele jeitinho maroto. Falhaçada do caralho. Ganhou, perdeu, mãe. Dá ideia? Ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu. É, vai ficar, menino. Calma da porra desse mesmo. Ele bota o verdadeiro aqui, rapaziada. É, menino. Não é aqui, não. Ui, está viajando, né? É aqui, perdeu todo mundo aqui, ó. Aí. O chefe aí fica filmando, perdeu. Não, você perdeu o que você quer. O jogo de apostar sim. Quer só ganhar, é? É bom demais, só quer ganhar ele, hein? Vai perder logo tudo aqui. Não é não, é? Entendeu, rapaziada? Eu estou aqui na casa do Teitei. Quem me convidou. Ei. Teitei. Mentira do cara, ele convidou, não. Você vê que me fez de fachada, amor. E aí, bota aí tu? O cara, ele convidou. É o quê? O cara, ele convidou. Mentira, amor. E aí, bota aí tu aí? E o que ele trouxe aqui para a casa do cara? Tu que me trouxe? Ele trouxe mesmo. É. E quem foi que levou você para a Moçomarumba? Ah, meu cu. Quem? Meu cu. Pode chegar para a alavanca? Não, não. Rapaziada, depois ele sair da seta, isso aqui é o primeiro vinho. O cara que você está gravando, hein? É um bloco de oito minutos, meu filho. Oxi, tudo errado. É. Fala tudo errado. Como é tudo errado? É tudo mentira aqui. Vamos falar a verdade, pô. Qual a verdade? Isso aí? Você me deu para a Moçomarumba, um cara é gente boa. Tu quer falar o quê? De quem tu quer falar? Quando ele está assim, quer falar de quem, hein? Por que você não fala? Você não fala uma mansa que é legal, todos nós que eles aqui. Boladão, boladão. Mas o cara está certo. Ele beijou na boca daquele, cara. Naquele dia, ele. Foi? Não, mas o cara é errado. Não, mas o cara é errado. Você tem que tratar o seu cara, é, pô. Não, porque ele que é? Beijei. Aí, fresca. Arnaldo, Arnaldo. Quem é, Arnaldo? Que? Então foi mesmo, hein? Não lembrei não. Deixa eu ver as ideias dos caras. Chupou o cara todinho, mas eu, vai, te lascava, meia espelho. Olha o saldo, olha o saldo. Cadê o saldo? Ah, tem que esperar aí, pô. Sim, então, rapaziada. Ó, rapaziada, é isso aí, ó. Mas deixa teu like, tá certo? Se inscreve no canal aí. Voltei, voltei com tudo agora. Fazer conteúdo aqui no meu canal, no YouTube. Estamos chegando na marca de 300 mil seguidores. Muito obrigado a cada um de vocês. Você caiu de paraquedas também. Muito obrigado, muito obrigado. Fique-se à vontade, tá certo? Deixa o like se você ficar à vontade. Talvez se você não está à vontade. Gente, se desescrevam aí, na moral, do canal desse cara aqui. Tá em tuba, na moral. É ok, boy. Se desescrevam aí, gente. Tá em tuba aí. Vídeo de meu carro a ele, vai. E ele está tirando onda aí, ó. Olha aí, rapaziada. Um beijo no coração, tá certo? Deixa nos comentários aí. Muitos comentários. O que vocês querem que eu grave com o menino aqui, em casa, com a minha mãe, enfim. Tá certo? Logo eu mencionei o Maçã Maruba de novo no mês que vem. Mais para ir passear, para o trabalho, tá certo? Mas eu não faço mais parte da administração. Um beijo no coração. Faça perguntas que eu respondo aqui, tá bom? Um abraço e fica com Deus, rapaziada. Um abraço.